Eu sou o Edson Hiroyuki Shibuya, do Instituto de Física Glebe Vatag, nascido no dia 19 de dezembro de 1944. E essa data, 19 de dezembro, para mim é uma coincidência interessante, porque, segundo os registros, foi a data de fundação do Instituto de Física. Eu cheguei aqui na Unicamp em 1969, praticamente fugido da Universidade de São Paulo, onde eu fiz o curso, porque eu fui residente lá no conjunto residencial da Universidade de São Paulo. E nessa ocasião, em 1968, teve o ato número 5, e eu fui um dos expulsos lá do conjunto residencial. E, de certa maneira, procurei abrigo junto à Unicamp, que havia sido recentemente fundada como universidade. Eu já trabalhava com o professor César Lattes, em 1968, quando ele se mudou aqui para a Unicamp. E, na ausência dele, lá na USP, eu fiquei sob os cuidados do professor Mário Schoenberg, tentando terminar os trabalhos de iniciação científica. Em seguida, terminada essa fase de formação inicial da Física, eu vim aqui para a Unicamp colaborar no grupo do professor César Lattes. Uma lembrança muito forte que eu tenho, apesar de eu não estar, vamos dizer, vocacionado no início para a Física, uma lembrança da infância, é que eu vi a foto do professor César Lattes, numa revista muito popular na época, a revista Cruzeiro. Ele, estando em Recife, a terra da senhora Lattes, e a outra lembrança que eu tenho relacionada com a área em que eu, no final, fui trabalhar, é um filme que meu pai havia pedido para o consulado japonês e nela apareceu o professor Hideki Yukawa, que havia ganho o prêmio Nobel por causa de uma partícula que o professor César Lattes observou experimentalmente. Essas são lembranças fortes da infância, mas, como todo jovem, ao terminar o colegial, eu não tinha uma certa vocação definida. Eu oscilava entre um curso, outro, etc. E um dos cursos que eu estava propenso a fazer é Engenharia Naval. Mas eu precisava, primeiro, prestar vestibular para Engenharia e eu não fui bem sucedido. Eu não fui aprovado. E, nesse mesmo ano, eu fiz o curso de Física. Eu tinha feito o vestibular da Física e foi mais para, digamos, preencher o tempo. E, no final, eu acabei ficando na Física, onde estou atualmente e onde devo me aposentar. A lembrança da infância ou a juventude foram essas. Eu era, vamos dizer, queria fazer engenharia, mas não foi bem sucedido. Ao entrar na Universidade de São Paulo, no Departamento de Física da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, eu fiquei um ano, vamos dizer, oscilando ainda em prestar novamente o exame para Engenharia. Mas, passado um ano, achei muito, vamos dizer, trabalhoso fazer de novo o vestibular e acabei, digamos, me acomodando na Física. Vindo aqui para a Unicamp, a primeira vez, eu vim em 1968, logo após a implantação aqui do Instituto de Física, eu vim em fevereiro, no Carnaval de 1968, para ajudar nos preparativos da primeira experiência feita aqui na Unicamp. Eu vim colaborar nessa preparação. Posteriormente, em 1969, eu fui contratado aqui pelo Instituto de Física da Unicamp. Essa data, 68, para mim, foi interessante, fevereiro de 1968, porque foi, vamos dizer, nas vésperas da nossa expulsão lá do Conjunto Residencial. E o ambiente era razoavelmente conturbado lá na Universidade de São Paulo por vários motivos, motivos políticos, basicamente. Certamente, eu tive outros relacionamentos de colegas, né? E um deles, eu gostaria de deixar registrado, é um colega chamado Luiz Carlos de Almeida, que era de origem afro, afro-brasileiro, muito humilde, e que, por ser humilde, ele morava em casas, repúblicas, dos vários colegas. Isso, eu estou falando da época de 67, em torno desse ano, 66. E deu que esse Luiz Carlos de Almeida pousou numa república que era uma célula dos, digamos, dos contestadores do regime, regime militar, e ele fugiu. Ele fugiu para o Chile, sem documento, sem nada. Mas, isso ainda na época do presidente Salvador Allende. Mas, logo em seguida, houve o golpe lá no Chile, com o general Augusto Pinochet, e ele foi pego no meio da rua, sem documento, negro, e, ao que me consta, ele foi fuzilado na hora. Era um colega muito querido, pela simplicidade, etc., mas que a vida, vamos dizer, estava no lugar errado, numa hora errada. seja aqui no Brasil, seja depois no Chile. Essa lembrança também é muito forte nos colegas, nos ex-colegas aí do Luiz Carlos, de Almeida, e algumas vezes a gente relembra essas, a passagem, deveria ser o professor Luiz Carlos de Almeida, mas que não pôde completar o curso, mas os outros que completarem são professores ou na USP ou aqui na Unicamp, a gente vez por outra relembra desse nosso querido amigo. Eu, outra lembrança, talvez forte, que eu tenho, isso já mais recente, como fui colaborador do professor César Lattes, as últimas palavras dele, um pouco antes do falecimento, foram de que nós deveríamos resgatar a memória de um professor japonês chamado Mitur Taketani. E praticamente eu fiquei com essa incumbência de lembrá-lo de alguma forma. Por que esse professor Mitur Taketani? Esse professor é um dos quatro professores famosos lá da física, física de altas energias e era o mais jovem desse grupo e nesse grupo foram dois físicos que ganharam o prêmio Nobel, um terceiro, bom, os nobelistas, professor Hideki Yukawa, professor Shinichiro, se não me engano, Tomonaga, e o terceiro que não ganhou o prêmio Nobel por várias razões, inclusive políticas, Choichi Sakata e o quarto componente, esse professor Mitur Taketani. Nessa época, ou seja, antes da constituição dessa experiência chamada Colaboração Brasil-Japão de Raios Cósmicos, havia um movimento na colônia japonesa por causa dessa briga interna entre os chamados vitoriosos e os perdedores. Os vitoriosos em japonês é Kachigumi e os derrotistas Makegumi, eles estavam se degladiando com mortes, inclusive. Então havia necessidade de parar essa briga e a motivação, uma das motivações para convidar o professor Hideki Yukawa vir ao Brasil foi essa tentativa de acabar com essa briga que estava matando japoneses. o governo brasileiro nessa ocasião inclusive pensou em colocar todos os japoneses e os descendentes de japoneses e exportá-los para o Japão novamente porque estavam provocando problemas aqui no Brasil. então um dos motivos para tentar trazer o professor Hideki Yukawa foi coordenado por esse professor Mitou Taketani que já estava aqui no Brasil em 1958 assumindo a direção científica do Instituto de Física Teórica atualmente da Unesp e segundo os amigos do professor Mitou Taketani ele veio aqui por causa desse dessa tentativa de trazer o professor Yukawa e na tentativa evidentemente era necessário arrecadar fundos e a colônia japonesa se cotizou muitos contribuíram com dinheiro para viabilizar a vinda do professor Yukawa para o Brasil então em agradecimento eterno eu posso dizer ao aos brasileiros nipônicos ou nipônicos brasileiros ele aceitou esse convite para vir aqui para o Brasil infelizmente na época o professor Yukawa não pôde vir por conta de doença na família mas ele veio alguns anos depois ou seja em 58 como parte das comemorações do cinquentenário da imigração japonesa e esse dinheiro foi doado lá para o Japão para digamos viabilizar inicialmente o projeto era viabilizar a vinda do professor Yukawa mas como ele não pôde ver o que se fez com esse dinheiro trazer de volta para o Brasil era complicado a logística etc então esse dinheiro foi doado para a universidade de Kyoto que tinha dificuldades financeiras muito grandes apesar do prêmio Nobel do professor Yukawa logo após a guerra os fundos de pesquisa eram muito restritos o professor Taketani por exemplo ele fazia dava bicos sem salário aliás no início o professor Yukawa também não tinha salário tinha posição na universidade de Kyoto mas ele não podia ele não recebia então eles tinham que sobreviver de alguma forma e esse dinheiro que foi enviado do Brasil foi muito útil inclusive para comprar papel para que os japoneses publicassem fizessem a publicação das pesquisas que eles estão fazendo é um é um lado talvez muito romântico né mas são os fatos e essa colaboração Brasil-Japão certamente aconteceu por causa da fraternidade científica entre o professor César Lattes que descobriu a partícula meson pi com o professor Yukawa que foi o precursor o que tinha postulado ou que tinha colocado o modelo das interações fortes através dessa partícula então era mais do que natural haver uma fraternidade entre os dois e em seguida logo depois que o professor Yukawa retornou ao Japão ele enviou uma carta ao professor César Lattes para começar essa experiência e até hoje digamos ainda tem atividade dentro dessa colaboração Brasil-Japão Bom resultados que essa colaboração produziu possivelmente os outros membros da comunidade de altas energias que devem dizer se foram relevantes ou não mas eu citaria somente um por ocasião da construção de um acelerador lá no lá em Genebra o Nobel posteriormente Nobel Carlo Rubia ele submeteu um projeto onde um dos itens era verificar os nossos resultados e eu acho que isso é uma prova de alguma coisa relevante que a colaboração produziu colaboração Brasil-Japão produziu essa colaboração Brasil-Japão é interessante no sentido em que não tem algum nenhum papel assinado entre as partes é tudo na base da amizade e confiança entre os dois lados possivelmente isso é por causa por causa dessa fraternidade entre os físicos japoneses notadamente o professor Taketani com o professor Cesar Lattes tenho outras lembranças não diretas mas indiretas do professor Mitul Taketani ao qual como havia comentado o professor Mário o professor Cesar Lattes me incumbiu de resgatar o professor Mitul Taketani então o Mitul Taketani ele tem umas histórias interessantes aqui no Brasil uma das histórias que eu lembro no momento é de que ele morava numa casa lá em São Paulo e tinha telefone e as pessoas telefonavam pra ele e falavam alô do outro lado aí o professor Taketani também falava alô e ficavam nesse alô alô e lá pelas tantas a pessoa que ligou a casa do professor Taketani falava assim quem fala aí o professor Mitul Taketani também falava quem fala por que isso segundo o professor Taketani a pessoa que ligou sabia pra onde ligou sabia que era ele Mitul Taketani do outro lado da linha agora Mitul Taketani não ele existia o mundo inteiro que poderia ser a pessoa do outro lado então ficava nesse quem fala quem fala até que a coisa engrenava pra saber onde quem que tava falando e qual era o assunto esse professor Taketani eu acho que vamos dizer a história não foi muito grato a ele e também o outro professor chamado Shoichi Sakata porque eles eram de esquerda eram vamos dizer marxistas convictos o professor Sakata inclusive ele foi considerado um companheiro de armas pelo não mais famoso Mao Tse Tung por causa da filosofia que eles tinham e Mitul Taketani também era partidário dessa venia e eles foram vamos dizer de certa maneira ignorados pela ciência japonesa japonesa apesar de que a ideia uma ideia que vamos dizer hoje é configurado como quark componentes da matéria componentes últimos da matéria essa primeira ideia de quark foi ventilada pelo Sakata tanto é que o Nobel Gelman que ganhou o prêmio Nobel por causa dessa ideia de quark ele reconheceu nos artigos que a ideia original era do Sakata ou seja dos quatro dois ganharam o prêmio Nobel os outros dois ficaram de fora da premiação máxima talvez por por essa postura vamos dizer esquerdista que os dois tiveram até o fim da vida o professor Mitul Taquetani por exemplo ele não conseguia entrar nos Estados Unidos visto pedido de visto dele era negado lá no nos Estados Unidos então nas vezes que ele vinha nas três ou quatro vezes que veio ao Brasil ele tinha que fazer uma rota não passando pelos Estados Unidos mesmo acho que de passagem ele evitava para não ter algum problema adicional essas lembranças vamos dizer me são muito caras porque essas várias pessoas que de alguma maneira influenciaram minha trajetória seja por acaso seja por alguma coisa que talvez tenha ficado no meu subconsciente eles me trouxeram até aqui e acho que essa vamos ver essas essa cadeia de acontecimentos talvez é que me moldaram a ser o que eu sou no dia de hoje eu vejo com uma certa preocupação o mundo de hoje em que essas lembranças ou a história anterior é muito digamos esquecida ou as memórias são meio que relegadas e um projeto do tipo memórias eu acho que toda instituição deveria manter para que algumas experiências grandes ou pequenas tanto faz fiquem registradas para os que vêm em seguida eu cheguei aqui na Unicamp no dia exatamente no dia 15 de abril de 1969 juntamente com o professor Armando Tortelli Júnior e também com a professora Reiko Sato Tortelli então casada com Armando Tortelli e nós começamos a trabalhar no prédio atual da colégio técnico da Universidade de Campinas ou Cotuca no subsolo ou no porão depende de como definir e esse porão segundo o professor Marcelo Damir de Souza Santos que foi o primeiro diretor do Instituto de Física com a chegada e a primeira pessoa que ele tentou contratá-lo aqui para Unicamp foi o César Lattes e a primeira coisa que segundo o professor Marcelo Damir foi feito é um banheiro lá no porão que foi transformado no laboratório de emoções e esse foi o primeiro laboratório do Instituto de Física o Instituto de Física na ocasião só tinha vamos dizer a parte didática eram professores vindos lá de Rio Claro para as atividades didáticas mas as atividades de pesquisa foram começadas com o César Lattes então esse foi o primeiro laboratório do Instituto de Física Lembranças que eu tenho da época eram lembranças muito felizes apesar das instalações serem eu não digo precárias mas modestas inclusive junto das nossas mesas passava uma água que vinha da torneira de uma torneira de uma pia não era água suja mas era água já utilizada não água tratada mas a vida na época era bastante feliz porque tinha tudo para ser feito o Instituto de Física o campus estava sendo construído e a gente dava aulas em locais tipo Ateneu antigamente chamava Ateneu ou no prédio talvez do Senai aqui de Campinas e uma lembrança que me veio agora teve uma certa ocasião que eu estava dando aula nesse Ateneu numa sexta-feira final de tarde estava dando aula de laboratório quando o encarregado do prédio ele trancou e foi embora nós ficamos lá presos os alunos e eu numa sexta-feira nós estávamos condenados a ficar até segunda-feira sem vamos dizer sem água sem alimentos e dormir em cima de bancadas pelo Vitro pudemos chamar uma pessoa que estava andando lembro que em 69 não existia o celular telefone celular tampouco existia telefone fixo dentro do laboratório e conseguimos chamar essa pessoa e falar por favor ligue aí no número tal que é da portaria e do cutuca para que ele venha nos salvar tirar a gente aqui da prisão entre aspas que era o laboratório bom felizmente deu tudo certo e pudemos voltar para as nossas casas os alunos e eu mas na hora foi uma uma coisa um pouco traumática essa essas lembranças da Unicamp nos primórdios eu acho que não se repetem mais porque a universidade já está bem consolidada mas no início mesmo até 1970 71 nós vivíamos sempre numa certa preocupação porque a universidade poderia ser fechada o reitor ou na época não era o reitor era o como que é o organizador coordenador da universidade professor Zeferino Vaz ele passou por episódios apesar de ter vindo de Brasília ele passou por episódios vamos dizer de contestação ao regime no momento vigente lembro lembro uma passagem que mais ou menos não sei se é literalmente existiam alguns alunos e professores que eram mais de esquerda do que do centro e o governo queria vamos dizer prender ou caçar o governo militar e Zeferino Vaz dizia não dos meus comunistas cuido eu parece que ele falou nessa forma então a Unicamp ficava numa situação vamos dizer difícil não se sabia até quando iria sobreviver o projeto Unicamp poderia fracassar como fracassou no início a Universidade de Brasília hoje o que podemos falar esse perigo realmente agora está completamente afastado e a nossa a nossa geração os que vieram primeiro aqui na Unicamp talvez trabalhavam mais ou eram mais idealistas por conta disso a gente não sabia o dia de amanhã o que poderia acontecer então tinha que fazer o máximo possível do melhor tempo possível hoje a Unicamp é reconhecida digamos não só nacionalmente mas internacionalmente quando esteve aqui o prêmio Nobel Carlo Rubia ele citou isso não a Unicamp é conhecida vamos dizer mundialmente não é só aqui no Brasil certamente isso uma das famas da Unicamp é devido essa experiência na colaboração Brasil-Japão fundada por Cesar Lattes e Hideki Yokawa outra lembrança que eu tenho do início é a parte de segurança e transporte eu me lembro que uma vez aqui no campus eu estava voltando já mais ou menos tarde e já não tinha mais transporte e eu tinha que andar até Barão Geraldo para tentar pegar o último ônibus saindo ou passando por Barão Geraldo indo para a cidade onde eu eu morava no centro da cidade e a iluminação não era muito boa eu estava andando quando ouço alguém gritar para eu não sabia se era algum ladrão ou o que que era eu na hora até titubeei se saia correndo ou ficava parado eu parei era o vigilante ele estava armado ele falou foi bom você parar senão eu ia atirar porque tinha uma pessoa rondando essa região e eu estava desconfiado que era você é uma lembrança que eu tive outra lembrança que eu tenho vamos dizer o primeiro assistente do César Lattes era um cachorro o nome dele o nome original dele era gaúcho mas lá pelas tantas virou seu Arthur e ele foi comprado do caseiro que cuidava dessas terras antes da construção do campus da da Unicamp e um dos colaboradores o professor um dos coordenadores pela parte japonesa professor Shun Iti Hasegawa ele me contou que três pessoas se cotizaram para comprar o cachorro como ele tinha digamos mais dinheiro na ocasião ele tinha direito à cabeça do do gaúcho o corpo ia ser do segundo maior contribuinte que foi o César Lattes e o terceiro era o motorista ou faz tudo do laboratório chamado Von Erges Britis ele entrou com menos dinheiro mais humilde etc então ele tinha direito ao rabo do do cachorro esse cachorro foi vamos dizer muito solicitado pelo César Lattes seja em defesas de tese seja em algumas cerimônias onde o César Lattes levava esse cachorro eu acho que ele foi o primeiro assistente ou o primeiro aluno aqui da Unicamp a Unicamp atualmente acho que mudou a postura para avaliar as atuações o relatório de atividades aqui da Unicamp mas no início ou não só no início até uma determinada época a parte de docência era mais do que menosprezada o termo que se usava era carga didática onde carga didática vamos dizer é um termo um pouco pejorativo é uma das atividades principais da Unicamp e a Unicamp por algum motivo enveredou mais para a parte de produção de conhecimento pesquisa e também interação com a sociedade a parte do vamos dizer de divulgação das atividades da Unicamp é claro que essas duas facetas são necessárias o próprio reitor ex-reitor Zeferino Vaz dizia que o nosso tripé era baseado nessas duas nessas três coisas a didática a parte docência pesquisa e extensão hoje a questão da docência já não tem mais esse termo pejorativo carga didática mas ainda ainda os órgãos avaliadores do desempenho dos docentes priorizam a parte de produção de conhecimento ou mais especificamente a quantidade a quantidade de trabalhos produzidos artigos científicos produzidos e há uma uma espécie de falta da parte de qualificação a qualidade quase como se fossem dicotômicos quantidade e qualidade há uma prioridade eu diria que não é só unicamp mas em todo mundo está nessa forma eu lembro uma coisa que é um artigo na minha área de física muito famoso produzido por Louis de Broly sobre o início um dos inícios da mecânica quântica é um texto de meia página então se for pela pelo lado de quantidade a gente pode errar falar assim olha é meia página então esse não é um artigo importante mas é o artigo um dos artigos fundamentais para o início da mecânica quântica eu vejo hoje a unicamp nesse dilema como quantificar como qualificar uma produção e nós estamos mais priorizando a quantidade do que a qualidade isso também na parte de docência é a quantidade 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 de cursos ministrados ou horas ministradas que é importante e não o tipo de aula ou tipo de docência que está sendo feita novamente lembro uma das passagens uma das histórias que César Lattes contou quando ele fez o curso um dos professores dele foi o professor Giuseppe Occhialini e o único aluno matriculado era ele César Lattes o Occhialini não sabia quando chegou lá viu que era somente um aluno o que ele tinha preparado ele deixou tudo de lado e fez o seguinte era raio-x alguma coisa de raio-x primeira coisa que ele fez é pegar um filme ainda molhado de revelação e passou para o César Lattes fazer destrincha isso o César Lattes falou que eu achei na ocasião estranho essa forma mas foi a forma mais importante que eu a lição mais importante que eu tive uma das lições mais importantes que eu tive porque eu pude desenvolver o meu conhecimento para tentar destrinchar aquilo que o filme estava mostrando esse sentimento eu vejo um pouco em falta aqui na Unicamp hoje como resgatar esse espírito não saberia dizer mas seria importante fazer algo a respeito obrigado para a vaga e a vaga Obrigado.